Olha isso aí pessoal, nós estamos aqui no centro de Manguanguá, muito gostoso E o programa que você está vendo, várias brincadeiras, bem familiar, a TV de Rua é isso Então, você que entrou no nosso site é www.tvderua.com.br Eu vou repetir, combinado? www.tvderua.com.br Meu nome é Dias Duran, mas eu estou aqui com essa moça bonita, uma turista Está visitando a cidade aqui de Manguanguá Eu queria que ela falasse o nome para a gente, depois a gente vai falar de onde ela veio, dos amigos que estão aqui com ela Meu nome é Andréia, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, nesse dia lindo, mar, sol, tudo muito bom aqui Andréia, você viu as nossas brincadeiras, que nós estamos fazendo nos blocos, é bem familiar, bem simples, né? E eu queria saber de onde você está vindo Bom, eu estou vindo de Getulina, interior de São Paulo, ali na região de Lins, de Marília E é muito engraçado vocês aqui na praia, participando, brincando com as pessoas, é um diferencial das outras praias, realmente Então, nós queríamos também informar você, que nós participamos agora no 3º e 4º Salão São Paulo Turismo A sua cidade vizinha, nós gravamos a cidade de Lins, né? E o programa é assim, ele vai pelo Brasil inteiro, né? E eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, né? A sua profissão, o que você faz em Getulina, né? Sim, eu sou professora de música, eu tenho uma escola de música, eu dou aula de teclado, nas escolas também Música é importante para todos, música faz a gente ser mais feliz sempre E eu queria que você ficasse sabendo desse projeto, chama-se Jovens e Talento no Interior Então, esse trabalho aí chama Custo Zero para a Prefeitura do seu município Então, você liga para nós, a gente vai passar o nosso e-mail, para você chamar a nossa televisão para levar, para mostrar a sua cidade, né? Outra coisa que eu queria que você falasse também, né? O número de habitantes que tem na cidade, né? E as principais, a atividade da sua cidade Bom, nossa cidade é pequena, tá? Mas muito aconchegante, a gente tem um prefeito muito bom Ele investe muito na parte de cultura, de esportes Então, nós temos ali o Projeto Guri, que é um projeto de orquestração para crianças, para jovens, adolescentes Então, a gente, a cultura da nossa cidade, apesar de ser uma cidade pequena Dá muito incentivo, a criança e o adolescente Então, todos estão convidados a conhecer a nossa pequena cidade de Getulina Vocês vão ter um prazer, nós vamos ter um prazer de recebê-los Então, tomando a liberdade, eu queria que você falasse o nome do prefeito Para me mandar um recadinho para ele, pode ser? Nosso prefeitão ali, Rogério Miotelo Um abraço para você, para sua esposa Vânia Reforçando aí, prefeito Chama a TV de rua, hein? Vamos passar uma semana inteira, não tem nenhum custo Parece a galinha dos ovos de ouro, não é isso, prefeito? Mas não é isso, não Esse projeto chama Jovens Talento Interior, quem paga é as empresas É verdade Eu fico muito agradecido por essa entrevista, né? E eu queria que depois você, a gente vai passar nosso e-mail Telefone nosso, né? E a gente vai tomar o seu também Que você desse uma despedida e convidar o pessoal também de Getulina Para vir visitar aqui a cidade de Mongaguá Isso, um abraço para todos Venham curtir esse dia lindo aqui na cidade de Mongaguá É isso aí TV de rua Dias Durã e com o nosso grupo de brincadeiras, tá bom? Nós estamos curtindo essa férias maravilhosa Até daqui a pouco, hein, pessoal?